Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, seus familiares. Bom, vou falar sobre a minha palestra, que vai ser sobre como utilizar um projeto Open Hardware para impactar pessoas no Brasil. A palestra vai ser 25 minutos, então eu vou tentar falar aqui. Eu vou fazer a minha apresentação e no final eu vou responder as perguntas, se tiverem perguntas aí durante a palestra. Então, vou falar sobre o meu projeto e o do Fábio, que é o Franzininho, incentivando pessoas na tecnologia e no Faça Você Mesmo. E, primeiro de tudo, vou me apresentar. Eu me chamo Diana, está aí o meu About Me, né? E tenho o QR Code, caso vocês queiram se conectar comigo. E eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada no Técnica Informática pela ITEC em São Roque. Atualmente, estou no último ano de pedagogia, então estou quase finalizando, né? Bom, as minhas rendas, a minha renda, ela vem de artes gráficas, artes digitais. E também como estrutura de cursos online. Então, eu tenho um curso de microbit, de Inkscape, entre outros. E eu sou a líder aí do projeto Franzininho. Bom, vou começar aí, lá em 2013, quando eu e o Fábio, nós tivemos uma empresa, né? De hardware, de desenvolvimento de hardware e treinamentos, tá? Então, a gente realizava os treinamentos para ensinar microcontroladores. E também a gente tinha uma loja virtual, que vocês podem ver aí na tela. Esses módulos de eletrônica, então tinha módulo de LED, teclado, buzzer, potenciômetro, relé, entre outros. E até mesmo aí o Arduino, né? E se vocês quiserem acompanhar aí esse fbseletronica.wordpress, você consegue ver os materiais que a gente criava na época, tá? O que que acontece? Infelizmente, a gente mora no interior de São Paulo, né? E lá em 2013, quase não era tão visto o Arduino. Por mais que o Arduino, né? Surgiu em 2005, no interior é muito difícil chegar as coisas, né? Então, a gente teve aí, a gente realizou mais ou menos uns três treinamentos, assim. E tinha uns gato pingado, né? Mas faz parte. E a loja, a gente tinha, né? Esses módulos aí, que custavam na faixa de uns cinco, sete reais. E aí, a gente acabou fechando a loja também, pelo fato de que o frete estava saindo mais caro que o produto, né? Então, a pessoa comprava o produto, mas pagava o frete super alto, né? Então, infelizmente, veio fechar a nossa empresa. E aí, então, cada um foi seguir o seu caminho. O Fábio foi trabalhar numa empresa de hardware. E eu fui ser professora de informática de algumas escolas, né? Então, aí eu estou com uma turminha que eu formei. Eu formei várias turmas, mas essa turminha aqui marcou. Então, foi algo muito prazeroso, né? De eu poder dar aula. Eu achava que apenas no TCC eu ia parar ali, né? Que eu nunca mais iria fazer apresentações, assim, igual eu estou fazendo essa palestra. E eu dando aula, eu me encontrei. Eu gosto disso, né? Eu gosto de fazer isso. E aí, eu venho, desde essa época aí, realizando as aulas, né? Tanto os presenciais quanto os online. Bom, eu também tive a oportunidade de formar professores, né? Então, lá da escola Dom Pedro, eu formei esses professores. Acredito que eu agreguei o que eu passei pra eles. E também, com certeza, agregou muito a minha pessoa, porque eu trabalhava como atendente de loja de comércio, né? Então, acabou que eu não estava querendo aquela vida. Eu não queria ficar no comércio a vida inteira, né? Então, eu fui estudar, estudei, e aí eu nunca imaginei que eu poderia estar formando professores, né? Então, foi muito gratificante. E em 2016, né? O Fábio, ele teve a ideia de criar aí o Franzino. Como vocês podem ver aí no slide, né? O Franzino é do tamanho de um Arduino. Ele é bem parecido com o Arduino, porém, ele é o quê? Ele é mais compacto que o Arduino. E ele é um projeto open source, tá? Então, essa placa é um kit, na verdade, né? É um kit de desenvolvimento, o Franzino, que você monta a sua própria placa, né? Você monta o seu próprio Franzino. Porque o Arduino, né? O Arduino é um hardware que você vai lá e compra na loja, né? E programa na ideia do Arduino, ok? O Franzino, não. Ele tem um passo atrás. Ele tem um passo de você colocar a mão na massa, né? Então, de você soldar os componentes na placa, e depois disso, você vai programar na ideia do Arduino. E aí, então, o Fábio submeteu uma palestra, né? Na verdade, uma oficina, para a Campus Party em 2017. O que aconteceu? Você pode perceber pela foto que teve muita gente fazendo essa oficina. Foi na faixa de umas 30 kits Franzino. Calma, é que é muita placa. Franzino. E essa daí, você pode perceber que eles têm os componentes soltos, mas ali embaixo, né? Tem os componentes soltos e aí eles acabam soldando. O que acontece? O Fábio, na época, a gente não tinha nenhum parceiro, né? Não tinha nenhum apoio. E aí, o Fábio, então, desembolsou do bolso dele para realizar essa oficina. Então, ele pegou o dinheiro, comprou os kits, né? E eu já estava fazendo parte disso, que eu já estava separando os kits para essa oficina. E aí, ele realizou a sua oficina, tá? E aí, nasce a Franzininho Day, né? Então, essa daí, a Franzininho Day, desculpa. Franzininho Day, que é a Franzininho que faça você mesma, né? Então, aí tem o... Todo o material da Franzininho, toda a documentação dela no GitHub. Então, caso você queira acompanhar a história do Franzininho, você quiser modificar, você pode acessar por esse link. O Franzininho Day, ele nasceu em 2017, voltado aí para fazer atividades no Arduino Day. E aí, o que acontece? O Thales Antunes, aqui, o gerente de conteúdo da Campus Party, e o Fábio Souza tiveram a ideia de realizar a Franzininho Day, né? E aí, no caso, o nome da oficina seria Monte seu próprio Arduino. E foi o que aconteceu, né? E no Arduino Day, no dia do Arduino Day, foi 12 Fab Labs, que realizaram essa oficina. E o que acontece? Eu estava dando aula, infelizmente, não pude participar. E o Fábio é apenas um. Então, ele participou apenas de uma oficina, né? E como que iria surgir as pessoas realizarem as outras oficinas nos outros Fab Labs, né? Por isso que o Fábio foi lá, deixou no GitHub, tudo documentadinho, o passo a passo da montagem, o passo a passo ali do circuito, de como que os orientadores dos Fab Labs, né? Poderiam aí realizar a oficina. E foi um sucesso só. Então, aí, nasce o Franzininho, que vocês vão entender melhor aí, mais para frente. Então, aí, em 2017, né? Até ainda, houve um update da placa, né? Como vocês podem perceber, deu uma melhorada com o acabamento profissional. Essa versão aqui, né? É uma versão que estava sendo realizada na oficina do Arduino Day. E aqui, com o acabamento mais profissional. Vocês podem perceber que tem aí o Silk, né? Que vocês conseguem ver os desenhos de onde você deve inserir os componentes. Então, fica muito mais fácil para as pessoas. Porque as pessoas do Arduino Day que soldaram a plaquinha, né? Essa plaquinha aqui, a maioria das pessoas nunca tinham soldado, nunca tinham colocado a mão na massa e soldado uma placa eletrônica. Então, eles tinham um pouco mais de dificuldade. Então, por isso que o Fábio foi lá, melhorou o desenho da placa, né? Colocou o Silk ali e mandou fabricar. Ah, e ela também é um projeto open source, tá? É um projeto open hardware. E aí, como vocês podem perceber, atualmente o franzininho está nesse formato. O kit franzininho Day, ele é composto por esses componentes. Então, o kit, ele vem solto, tá? Então, como vocês podem perceber. E aqui, após ele ser soldado. Então, o que melhorou aqui, né? Como vocês podem perceber, essa placa aqui, ela já tem o conector USB acoplado na placa, né? Só que se você ver aqui, tem um detalhe, não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas tem um detalhe aqui, que a empresa, ela não consegue ter essa precisão de corte, né? Então, acabou aí, a gente acabou optando por colocar o conector USB. E nada mais do que colocar mais um componente para as pessoas, né? Para os oficineiros realizarem, né? Então, foi muito bacana. Então, houve essa mudança. E é como eu falo, né? Tudo é questão de update, tudo é questão de melhoria. Para você ver como que a plaquinha, ela era, e hoje, como ela está. Então, se você tem um projeto, não tenha vergonha de você colocar ele da forma que ele está, tá? Porque é apenas a primeira versão. E após isso, você vai melhorando, né? O seu hardware ou o seu software, tá? E aí, vocês podem estar me perguntando, para quem não conhece o Franzininho, o Franzininho, o que ele faz, né? Muitas pessoas ainda falam para mim, perguntam, Diana, mas... Eu não sei falar tanto de Franzininho, mas eu não entendo, né? Então, o Franzininho é o seguinte. Franzininho é esse kit em que você solda os componentes. Após você soldar os componentes, você programa já direto na ideia do Arduino. Então, isso daí, para quem conhece mais. Mas o que você pode fazer com ela? Então, você pode acender e apagar uma lâmpada, você pode abrir e fechar uma cortina, você pode ver a temperatura ambiente, né? Isso tudo programável dentro dessa plaquinha. E você pode também até mesmo fazer um robozinho ali reciclável, né? Com via aplicativo. Então, é muito interessante vocês começarem a entender o que é o Franzininho. E só para deixar aqui claro, nós somos um projeto, tá? Então, a gente não é uma empresa, nós não vendemos hardware mais. Lá no passado a gente vendia, mas agora a gente só tem esse projeto e ele é todo aberto. Então, se você tem interesse de adquirir o Franzininho, você pode ir lá na nossa documentação, baixar os arquivos e você mesmo pegar e utilizar um FabLab para realizar essa oficina, ou você mesmo pode utilizar, fazer ele aí. Bom, mas nós também aí temos vários outros kits, né? Que eu vou falar para vocês. Temos o kit Bad, que é diferente do Franzininho. o Bad, ele tem poucos componentes. Eu vou rodar aqui o vídeo para vocês verem. Deixa eu só tirar aqui se tiver o som. O Bad, ele tem esses poucos componentes, né? Tem poucos componentes. Você também solda, você também coloca na massa. E após isso, você vai perceber que ele vai ficar oscilando ali os LEDs, né? Os olhos do robozinho, né? E ele não tem nenhuma programação. Ele é só para você utilizar como um chaveiro, um colar, né? E é muito legal, porque qualquer pessoa pode soldar uma plaquinha dessa. Deixa eu trocar aqui. E aí vocês podem estar me perguntando, mas como que vocês impactam pessoas com essas oficinas? Com essa Franzininho, né? Com esses kits? Bom, a gente impacta de diversas formas, né? Antes da gente impactar as pessoas, eu acho que a gente é impactado. A gente nunca pensou que o Franzininho poderia voar tão longe. Graças à Campus Party também, eu agradeço, porque foi muitas oficinas que a gente realizou com o Franzininho na Campus Party. E a gente impacta levando essas oficinas, né? De solda. E as pessoas que são impactadas, a maioria das pessoas, quando elas vêm e dão feedback para a gente, elas adoram. Então são muitas pessoas que nunca soldaram, que nunca viveram de colocar a mão na massa, de você pegar e soldar um eletrônico, né? Sempre ouvia dentro de televisão, dentro de controle, mas nunca viu assim, né? De você pegar e soldar, montar seu próprio arduino. E quando eles ligam, eles vão testar o Franzininho e funciona, nossa, eles pulam de alegria, né? E também tem os de mais idade, né? Um das faixas de 50, 60 anos. Eles também adoram, porque eles falam assim que é incrível que a gente está resgatando a eletrônica. Porque hoje em dia você vai numa loja, você compra um arduino, você compra uma outra placa. E esquecem dessa parte raiz, né? De você pegar e soldar, e para depois você ir para a parte da programação. Então isso é muito bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona uma oficina de Franzininho, para quem nunca participou. Então aqui a gente tem uma plaquinha PCB, de uma placa de circuito impresso, onde a gente insere os componentes. A gente tem uma lógica para inserir os componentes, então a gente tem um passo a passo. Porque a gente tem que colocar os componentes menores, para depois colocarem os maiores. E aí a gente vai soldar a placa. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter um ferro de solda e o estanho. Após isso a gente vai derreter o estanho na placa e vai grudar os componentes. Então vocês estão vendo aí que as nossas oficinas funcionam desta forma, para quem nunca participou, tá? E eu espero que a gente possa participar logo em breve. Bom, eu queria deixar um ponto aqui para vocês entenderem que como o projeto em Franzininho, ele impacta pessoas e como a gente é impactado por ele. A gente participou do Make it Fair Hill em 2018, que é um evento onde makers se encontram e tem vários projetos makers lá. E o nosso projeto, a gente levou lá a oficina de solda do BED, a gente levou os robozinhos para rodar lá. A gente fez várias atividades com o Franz Make, etc, que eu vou falar mais para frente. E a gente ganhou aí essa faixa do Make it Fair. A gente ganhou como mérito de projetos makers, né? Que estavam mais, como eu posso dizer, mais envolventes com o público, né? Então foi muito bacana. E a gente foi um dos, porque teve vários outros projetos que também ganharam essa faixinha, ok? E aí eu vou falar para vocês que a gente participou de muitas oficinas. Então a gente foi para oficinas, a gente já realizou um monte de eventos. Eventos em escolas, em faculdades, em vários outros lugares. E a Campus Party Rondônia foi uma campus que marcou muito a gente, por vários fatores. E eu vou falar um deles, né? Primeiro porque foi no norte do país, a gente nunca tinha ido para Rondônia. E foi maravilhoso pelas pessoas que a gente conheceu. Então tem muita gente como a Wade, a Kátia, o Maicon. Ixi, tem um monte de gente. Se eu falar aqui, eu vou acabar não falando todos os nomes. Mas foi muita amizade que a gente fez lá na Campus Rondônia. E foram montados 150 kits de franzininho. Agora imagina, a gente soldava nas outras campus, na faixa de umas 15, 20 franzininho. E na Campus Rondônia a gente soldou 125, né? Então foi algo muito incrível. Foi muita placa soldada. E eram para ser quatro oficinas, né? Duas de montagem e duas de programação. E aí a gente hackeou a Campus Party, né? A gente pediu para a coordenação, óbvio, né? A gente pediu se a gente poderia trocar a grade e fazer as quatro oficinas de montagem. E foi um sucesso, né? Porque tinha muita gente que queria fazer a montagem e estavam fazendo até fila para fazer. E foram soldados, né? Então foi muito bacana. O segundo ponto positivo aí que a gente teve da Campus Rondônia foi a oficina de chão. Que foi muito bacana, né? Essa parceria com o Alexandre do Case Monstro. A gente teve essa parceria que era assim. Todas as pessoas que soldavam a placa franzininho, que fizeram a soldagem com a gente, poderiam participar da oficina de chão. Então tem alguns grupos, né? Que montaram a franzininha e quiseram participar. Então o que eles fizeram? O Alexandre, ele desafiou eles a criarem com a franzininho um rover, né? Um carrinho robô, como vocês podem ver aí. E saiu vários projetos da hora, né? Então aí tem, por exemplo, latinha de Coca-Cola, tem aí o Cup Nudos aí, tem suporte de sabonete, tampinha de garrafa, desodorante, rolom. Ixi, tem um monte de projeto que é muito bacana. E o ganhador, que é o robô que foi ganhador, né? O grupo, conseguiu ganhar uma passagem, passagem não, uma entrada para Campus Party em 2019 na Campus São Paulo. E então foi muito bacana. Então por isso que é muito ótimo participar da Campus Party, sempre tem alguma coisa para a gente compartilhar, né? E aí, ó, ainda sai no lucro, né? Sai com um robozinho desse na mão. E também na Campus Party, na Campus Party de Rondônia, marcou muito a gente a área open, né? Que foi a área aberta da Campus Party, na área da educação do futuro, que a gente pôde trabalhar com pais e filhos. O que foi incrível para a gente, porque a gente nunca tinha trabalhado com soldagem com criança. Apesar que a gente tem o receio de trabalhar com soldagem e criança, e principalmente soldar a franzininha, por ter bastante componentes, porque é complicado, né? A gente sabe que adultos se queimam, agora imagina só queimar as crianças, né? Então a gente morre de medo, porque das crianças sem querer elas se queimarem. E aí a gente fez essa oficina, e tinha um responsável, então tinha os pais presente, então cada um estava responsável ali de ficar atento, e foi magnífica essa oficina. Bom, e aí a gente participou da Residência Hacker, que é um projeto lindo, maravilhoso, da Mavi, e teve todo o apoio aí da Denise. O projeto deles é incrível, é um projeto que é para impactar pessoas mesmo na área de tecnologia. E quando a gente chegou lá, né, com o nosso projeto, opa, quando a gente chegou lá com o nosso projeto, né, tinha outros projetos participando, então tem essas pessoas aí, elas participaram também, tá? De outros projetos, eles têm outros projetos, né? Então foram cinco projetos escolhidos pela Residência Hacker, e o franzininho foi escolhido, né? E aí a gente veio com a intenção de melhorar o nosso hardware, né? Porque, basicamente, a gente tem o franzininho, mas ele é limitado, né? Então ele não consegue fazer tanta coisa assim. Mas o mais incrível é de você soldar e depois você programar. E a gente queria melhorar esse hardware, né? Melhorar o franzininho. Só que como a gente foi para a Campus Rondônia, a gente trabalhou na educação do futuro, viu as crianças, a gente falou, opa, tá faltando aqui a gente inserir algo com as crianças. Porque todo mundo pede, e todo mundo fala, ah, e franzininho, por ser franzininho, parece que é para criança e tals. Mas aí eu vou mostrar para vocês mais para frente. E também no basement, eu tive a oportunidade de realizar uma oficina só para mulheres, tá? As mulheres também soldam. A oficina de franzininho é para todos. Então é para homem, mulher, binário, não binário. É para todos aqueles que querem aprender algo novo, né? Para aprender aí e tentar incentivar as pessoas na área de tecnologia, né? E foi um sucesso. E aí com a Campus Rondônia, né? Que a gente teve essas experiências com as crianças. Eu aí resolvi, então, fazer uma aplicação com as crianças. E então eu tenho esse coelho aí que vocês podem ver. Todo mundo fala que quando vê esse coelho de Páscoa, ele não é coelho de Páscoa, ele é coelho de Halloween. Mas é isso que eu consegui fazer, tá? Bom, e o que a criança aprende aí, né? Primeiro que ela vai aprender artes. Que sem artes a gente não vive, tá? Então a criança vai aprender a fazer o personagem dela no papel. Entender o conceito do que ela pode fazer com isso, né? E aí tem essa montagem aí do coelho. Tem a montagem ali dos LEDs. E tem a montagem ali por trás da Franz Ninho, né? O servomotor que faz o movimento da cabeça do coelho, tá? Então a criança vai aprender o quê? Ela vai aprender artes. Ela vai aprender a ligação elétrica. Ela vai aprender a programar. Então ela aprende esses conceitos. Bom, e aqui eu vou falar rapidamente do Franz Make. O Franz Make também, ele foi desenvolvido lá no Basement. Que eu desafiei o Fábio a fazer um Make Make brasileiro. Bom, pra quem não sabe, o Make Make, ele é uma placa muito cara. Ele custa na faixa de 250 reais. E todos os nossos projetos têm a pegada de ser open source, open hardware. e também ele ser acessível. Porque, imagina, você pagar 250 reais num kit? Não dá. E se você trabalhar numa escola? É muito caro. Mas aí a gente desenvolveu, né? O Fábio, ele desenvolveu aqui o Franz Make. Vou rodar aqui pra vocês enquanto eu falo. Vamos ver se vocês... Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Vocês conseguem ouvir? E aí o que que acontece? O Franz Make, basicamente, ele é essa plaquinha aqui. Que ele conecta com essas garrinhas, né? Com essas garrinhas de jacaré. Ela conecta com objetos condutivos. Nesse caso, a gente tá utilizando fruta. Fruta conduz energia. E aí o que que acontece? Toda vez que eu toco numa fruta, ele vai dar o comando lá no computador. Então, no caso, eu tô utilizando ali o Scratch, né? Então, ele faz esse som que vocês estão ouvindo. Eu acho que vocês estão ouvindo. Se não estiver ouvindo... Depois vocês... É só entrar no YouTube aí do Franz Ninho. E aqui tem um outro exemplo, né? Que eu vou mostrar rapidamente. Que eu fiz. É um radinho, tá? Então, aqui... O que que acontece? Eu mexi na antena. Fez a movimentação lá no Scratch. E aí começa a música, né? E aí o que que a criança aprende aqui, né? A criança vai aprender o quê? Ela vai aprender a fazer a programação em blocos, né? Então, ela vai fazer a programação em blocos lá no Scratch. E vai fazer a ligação elétrica ali no conteúdo que ela vai criar. Nesse caso aí eu criei com uma caixa de leite. Fiz o palito de churrasco ali, né? Coloquei o papel alumínio pra dar a condução. E toda vez que eu aperto ali o botão, ele vai trocar de música. Olha lá. Ele parou. Vou trocar de música. E aí, é assim que funciona o Franz Make. Então, eu posso trabalhar mais com as crianças do que com o Franz Ninho, né? Então, vamos aqui para o próximo. Opa! Bom, e aqui eu vou falar brevemente dos representantes do projeto. Os representantes do projeto são os líderes, né? Seria o Fábio Souza e eu. Nós somos a base, porque nós começamos isso na luta. E a gente está diariamente tentando evoluir nos nossos projetos, melhorando e etc. E após isso, temos aí os apoiadores. E os apoiadores não seria nada. Então, seria, por exemplo, as pessoas que ajudaram dando componentes para a gente. Porque a gente não consegue bancar uma oficina, né? Lá atrás, o Fábio bancou a oficina de Franz Ninho. Mas agora, a gente não tem condições de sempre ficar apoiando, né? Mas, a gente gostaria de agradecer a Mouse Electronics por estar disponibilizando aí os kits, né? Os componentes eletrônicos e também aí a LocalWeb, que nos disponibilizou aí o servidor, né? Para o nosso site. E os multiplicadores. Muito importante os multiplicadores, as pessoas que estão sempre aí ajudando a gente. Então, tem a Marta e o Egito lá de Pernambuco. Tem a Estefânia. Tem um monte de gente que faz a oficina de Franz Ninho e Franz Make pelo Brasil, tá? E, opa. E a comunidade. A comunidade, gente, eu tenho só cinco minutos, eu vou tentar falar aqui. A comunidade são todas aquelas pessoas que ajudam a gente. Então, de qualquer forma. Então, se você já soldou Franz Ninho e fez um projetinho e quer compartilhar com a gente. A comunidade em si, quem está ali junto com a gente, que sempre está marcando a gente lá, indicando a gente para realizar oficinas, entre outras coisas. É muito gratificante participar do projeto Franz Ninho. Acredito que quem ainda nunca soldou uma Franz Ninho, não perca tempo. Coloque a mão na massa e solde uma Franz Ninho. Bom, e aí, como é que eu posso impactar pessoas com esses projetos? Eu acredito que você tem o seu TCC lá guardado, numa gaveta, né? Guardado lá na faculdade. E nunca usou o seu TCC. E eu acredito que se você compartilhar, outras pessoas poderão ver o seu TCC e melhorar esse conteúdo. Então, isso que é maravilhoso, da gente poder compartilhar o nosso conteúdo para que outras pessoas pudessem fazer isso, tá? Bom, pessoal, tem um minuto só aqui. Então, não vai dar tempo para fazer as perguntas. Mas caso vocês tenham perguntas, é só entrar em contato aí. Tem o meu About Me, o do Fábio, o da Franz Ninho. Siga a gente lá nas redes, tá? Então, tem aí também esse QR Code, que é dessa apresentação, para vocês poderem ver com calma, né? E poderem entender um pouco mais sobre o Projeto Franz Ninho. Eu acho que é isso. Eu agradeço a todos que assistiram. E eu te espero na próxima oficina de Franz Ninho, ok? Até mais! Tchau, tchau! E aí